O sonho que tive esta noite Foi um exemplo de amor Sonhei que na praia deserta Eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era parta na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus velhos momentos passados Para guiar seus passos Eu caminhava a seu lado Porém a falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam As cenas das horas mais tristes De todo o meu ser Então o Senhor O Senhor reclamei Então o Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri Quando eu sofri e chorava O Senhor O Senhor me aborou O Senhor me aborou Naquele instante sagrado E Ele abraçando E ele abraçando E dizendo assim Usei a coroa de espíritos Morri numa cruz E duvidas de ti Filho, esses rastros são meus Ouçam o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústia Eu carregava você Amém Vou lhe dar uma anistia de amor Pra ver se agora podemos entender Vou abrir novamente minha porta E dar o cantinho da cama a você Finalmente aceitei seu pedido Querias voltar a ser boa outra vez Meu perdão vai ser condicional Vai ficar do meu lado durante o mês Traga suas malas só com roupas e sapatos São as coisas principais E depois de trinta dias Vamos ver se a anistia Terminou ou fica mais E se concordar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Traga o rastro da mudança Depois tem a esperança Que eu te ame pra dormir Arriba com nessa rei cheira Eu sei por que sufro tanto, homem Porque sonho apassionado Vou lhe dar uma chance de novo Mas esta é a última Que faço pra ajudar Vou lhe dar meu cantinho de novo Mas farei o possível Pra não lhe tocar Em um mês lhe darei só o abrigo Porém os abraços Quem sabe um dia talvez Dependendo do comportamento Queremos momentos de amor outra vez Traga suas malas Traga suas malas Só com roupas e sapatos São as coisas principais Que depois de trinta dias Vamos ver se a anistia Terminou ou fica mais E se comportar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Traga o rastro da mudança Depois tem a esperança Que eu te ame pra dormir Eta espinheira danada Que o pobre atravessa Pra sobreviver Vive com a carga nas costas E as flores que sente Não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante Que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano Será bem melhor Mas entra ane saiano E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas seu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Eta que gente danada Que esquece de vez A palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse E voltasse amanhã Seria um Deus nos aguda Um monte de Judas Querendo o perdão Com tanta gente graúda Implorando ajuda Com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Em tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui Quem sou eu? Quem sou eu? Um poeta pobre Tão vagabundo Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra ganhar um pouquinho de amor Da mulher mais bonita do mundo O homem mais feliz do mundo É aquele que vive com ela Ela é a mulher mais divina É atriz de teatro e novela Quando eu ligo a televisão É a primeira que surge na tela Eu a vejo tão perto de mim E eu sofro tão distante dela Quem sou eu? Quem sou eu? Um poeta pobre Vagabundo Quem sou eu? 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 Pra ganhar um pouquinho de amor Da mulher mais bonita do mundo O azul do mar tem inveja Dos olhos azuis que ela tem Meu coração tem ciúmes Ao vê-la em cena Beijando alguém Quem sou eu? Quem sou eu? Um poeta pobre Vagabundo Quem sou eu? 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 Quem sabe por não ter coragem, resolveu assim Cheguei e bati na porta, pra rever você Entrei, ao ver estas coisas, eu me despedi Na mesa uma sobra de sopa, na pia estavam dois pratos Um cheiro de homem na roupa, o resto de homem no quarto Lembranças de alguém em seu corpo, com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta, se eu vim aqui pra ficar É triste terminar o sonho da pior maneira Melhor se me despedisse logo do portão Eu sei que machucaria ouvir seu adeus Mas diante disto que passei, seria tão bom Na mesa uma sobra de sopa, na pia estavam dois pratos Um cheiro de homem na roupa, o resto de homem no quarto Lembranças de alguém em seu corpo, com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta, se eu vim aqui pra ficar Eu gostei Mas diante Eu gostei Convidei Jesus pra jantar lá em casa Preparei um frango assado pro jantar Eu não tenho muito e tudo é muito simples Mas eu fiz de tudo pra lhe agradar Tudo preparado e a mesa posta Alguém bateu a porta, corri atender Era um medico e estava faminto Me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma concha do frango E dei pro bendito pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz um homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabou de chegar Quando abri a porta era uma criança Toda mal trafilha e de pé no chão Seus olhos pediam além da comida Que eu também lhe desse um pouco de atenção Fui até a mesa peguei outra coxa Muito que depressa a criança comeu Vi a alegria estampada em seu rosto Quando num sorriso me agradeceu Muito obrigado que Deus te abençoe E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz um homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Passou mais um tempo Chegou Jesus E sentou-se à mesa Para a refeição Ele olhou pro frango E eu disse coma E me espantei Quando ele disse Não Ainda confuso Disse meu senhor Lhe fiz um frango inteiro E vou lhe explicar E me interrompeu Antes que eu dissesse Olhando em meus olhos Começou a falar Estou satisfeito Com as duas coxas Desse frango assado Que me preparou Hoje batia a sua porta duas vezes Estava com fome E me alimentou Tudo que fizeram Os pobres e pequenos O fará a mim Porque são meus irmãos É feliz um homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Tudo que fizeram Os pobres e pequenos O fará a mim Porque são meus irmãos É feliz um homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Esta música É uma homenagem A família sertaneja Neste imenso Brasil Das muitas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego O aconchego do meu lar Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Oh, 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 oh E afagava, e perguntava, quem fizera estrepolia, e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, e a viola alguém trazia, todo mundo então pedia, pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio louco e voz cansada, ele cantava mil doadas, seu olhar no sol voente. Correu o tempo, hoje vejo a maravilha, de se ter uma família, quando muitos não a têm. Hoje se fala, do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos, que bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço, e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria, chamam isso de utopia, eu a isto chamo paz. Há tantos filhos, que bem mais do que um trabalho todo isso, ele se ganhou. Eu confesso, já estou cansado De ser enganado com tanto cinismo Não sou parte integrante do crime E o próprio regime nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto Foram os decretos da incompetência Falam tanto sem nada de novo E levam o povo à grande falência Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Os camuflados de samaritanos Nos estão levando à fatalidade Ignorando o local O causto da fome Tirando do homem a prioridade O operário do lucro é expoente E a parte excedente Não lhe é revertida Se aderirmos os teus ideais Se aderirmos aos jogos políticos Não aborte os teus ideais Não aborte os teus ideais No ventre da covardia No ventre da covardia A luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais Amigo Amigo Eu bebi demais Por favor me ajude Eu me sinto perdido Aguado Sozinho Eu saí bebendo Em todos os mares Em todos os mares E achei o caminho O homem O homem que é homem de bem Não faz A roubagem que fiz Preciso aprender a fingir Que estou feliz Eu só quero Desabafar De um erro que eu pratiquei Pois saí procurando a paz Na bebida E não encontrei Quando o homem se entrega assim O motivo já sabes qual é Pois noventa por cento dos casos É por culpa É por culpa de uma mulher Amigo 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 Eu bebi demais Eu bebi demais Por favor me ajude Eu me sinto perdido Era Amigo O尻 Eu saí bebendo em todos os bares que achei no caminho O homem é o homem de bem, não faz a bobagem que fiz Preciso aprender a fingir que estou feliz Você sabe o que é ter um amor, de sentir que o mundo é só seu De repente saber que esse amor foi embora sem dizer adeus O que faço da vida eu não sei, desde a hora que ela partiu Pois dá medo voltar para casa, encontrar tudo aqui no vazio Amigo 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 Se eu fosse você Eu morreria de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor É uma estrela brilhando na terra Tem beguice até no olhar É a mulher mais linda do mundo Sempre a vejo no mesmo lugar Eu queria em alguns segundos Ser um homem da sua paixão Fico olhando o seu lindo corpo Machucando o meu coração Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Recibendo as riquezas Da terra E esquecendo as graças do céu Orgulhoso eu comemorava A conquista de mais um troféu Eram muitos os meus convidados Dedicando-me às ondas de um rei Eu chegava ao fim das barreiras E ao auge da minha carreira A fortuna que tanto sonhei Minha sala de tráféu de ouro Estava reparta e chegava mais um Eram tantas e tantas vitórias Que já se tornavam um fato comum E alguém entregou-me um embrulho Um simples presente de infinita luz Uma velha imagem de Cristo De braços abertos pregado na cruz Era um dos diversos criados Que zelavam da minha mansão Um velhinho de fala tão franca Que vivia fazendo oração Oferdando-me aquele presente Calma mente então me falou Eu lhe fecho de braços cruzados Para o prêmio que é mais sagrado A palavra que Cristo ensinou E abrindo o seu livro Dizia Ainda lhe falta o maior dos troféus Com canelo no fundo de agulha É mais fácil entrar Do que o rico do céu Completai sua grande riqueza Buscando a conquista do caminho certo Quem me deu esta vida de glória Humilde e espera de braços abertos Ainda se não me True Tapi era um humilde de agulha Buscando a conquista do caminho certo That you canse de alltid Um quilô know Proxim Tsui E tivera Ontem ela voltou A me procurar Pediu de joelho O meu perdão Enfim dos seus olhos tristes O pranto rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela ganhou Jorando por dentro Sorrindo por fora Eu andei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor E chorei de dor Só me maltratou Só me maltratou Eu fechei a porta Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor Eu fechei a porta Eu fechei a porta E chorei de dor E me abriu Tornei-me um hélio, por teu destino mudou minha sorte O teu carinho não mais me importa, meu coração te esqueceu pra sempre Em minha vida, pôs-te um tormento que destruiu e arruinou minha alma Eu quis matar-me, por teu carinho, porém pensei resolver com calma É o que tanto chorei por teus beijos É o que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo É o que tanto te quis nesta vida Uma cigana deu minha mão E com o tempo me adorarias Essa cigana tudo adivinha Mas tua vida já não é minha O meu destino segue outro rumo É o que tanto chorei por teus beijos É o que tanto chorei por teus beijos É o que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo É o que tanto chorei por teus beijos É o que tanto chorei por teus beijos Lá pertinho de Rio Verde No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não me esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais Um casamento dos dois Era contra seus pais A moça era milionária A moça era milionária Filha de um fazendeiro O moço era bem pobre Mas muito bom violeiro Não quis ser o casamento Não quis ser o casamento Por ele não ter dinheiro Mas existe entre os dois Um amor verdadeiro Ela entrou em seu quarto Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta disse assim Papai e mamãe Diz de criança que eu amo loucamente este moço E hoje Por ele ser pobre Não permitiram nosso casamento Mas nós fizemos um juramento De seguirmos um só caminho E lá no alto da serra Deitados sobre a terra Vamos morrer bem juntinhos Não chores papai E nem fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas a Jesus Música Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Música Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa lá bem pertinho Quem passa lá bem pertinho Rezando tira o chapéu Reconhecendo a história Que fica pagando ao léu Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de pé Quem não casaram na terra Mas se uniram no céu Música Música É um martírio gostar de alguém Que vive nos braços de outro Música Este alguém Já foi meu amor Música Ao recordar que Me acariciava Mas quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Música Tu és para mim A minha mulher amada Música E eu para ti Sou o homem Que tu desprezas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu Deus Pois meu Deus És do meu amor Se as estrelas do céu Me fizessem o milagre Meus anjos também Eu queria que ela voltasse Nascer E como outrora Seríamos felizes na vida Muito felizes E eu para ti Só o amor De você para si Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem Que tu desprezas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Como eu fiz Como eu fiz És do meu amor Morerinha 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 Sem você Sem você Sem você Do meu pobre coração Você é minha princesa Do meu reino encantado Você vive em minha mente Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Morerinha 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 Choro tanto, sou gamado, choro tanto, por eu ser apaixonado. Choro tanto, sou gamado, choro tanto, por eu ser apaixonado. Eu queria ser a cama que ela deita. Eu queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro, pra encostar no rosto da mais linda flor. Eu queria ser o homem que ela ama, que ganha seus beijos e abraço apertado. Na face da terra, eu sou tão pequeno, sou menos que nada, sou pobre e coitado. Mulher maravilha, modelo do mundo, é uma pirâmide de muito sucesso. Para o mundo inteiro, é belo cantando. Cair nos seus braços, para Deus eu peço. Ela vai na praia bronzear seu corpo. Eu queria ser grãozinhos de areia, pra colar no corpo da mulher mais linda E ver bem de perto, um corpo de sereia. A mulher modelo, não pode ser minha, eu vivo no mundo sonhando acordado. A beleza dela, me inspira a sobrevivência, a sobrevivência de um apaixonado. Mulher maravilha, mulher maravilha, modelo do mundo, é uma pirâmide de muito sucesso. Para o mundo inteiro, é belo cantando. Cair nos seus braços, para Deus eu peço. Sei que andam falando do nosso caso Vamos amar sem medo, do que virá depois. Deixe que falem de nós o quanto quiserem Nesta noite estaremos juntos Pro que der e vier Vem beijo e me abrace bem forte, sem timidez Vamos viver nosso amor Por mais uma vez Deixe que falem de nós o quanto quiser Nesta noite estaremos juntos Nesta noite estaremos juntos Vamos viver nosso amor Vamos viver nosso amor Vá buscar Vá buscar novo amor em outros braços Sem treinos Sem treinar Vá buscar novo Para que chorar Vá buscar Vá buscar novo amor em outros braços Não amar que sozinho Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperanças Já que a sua esperança Já que a sua esperança resta morta Para curar o amor fracassado Só existe um remédio eficaz Só existe um remédio eficaz Só existe um remédio eficaz Pronto o amor se entregar totalmente Sem recém Sem recém Sem olhar pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se o passado não volta jamais Para que chorar Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se os ponteiros Não voltam pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se o passado não volta jamais Para que chorar Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se os ponteiros Não voltam pra trás Foi num belo mato grosso Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Quem não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arcoço achando Levando pra minha casa No meu quintal Outram bem Era Um belo pé de céu Pequenina informação Sepultei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei também sofrir Vinte anos se passaram Em que distante me vi Ó Virgem Santa Sagrada Uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo o meu Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto a arrepender Hoje volto a arrepender Para meu antigo lar Abatido é como ouvido Com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro Que está grande como o quê? Mas é melhor que a saudade Que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é melhor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada No pranto que derramei Que saudade Pede cedro No tempo que eu te plantei Que saudade Pede cedro No tempo que eu te plantei Que saudade Quem quer um corpo Tão abatido e cansado De viver Quem quer um corpo Já destruído E cansado de sofrer Mas esse corpo já sentiu E já fez alguém feliz Porém agora Já não sente mais o frio Naqueles arrepios Que outrora já sentiu De tudo isso que me resta Trocar de roupa, ir à festa Procurar o lado meu Já estava situando No meu quarto de saudade Sentindo a solidão Sentindo necessidade Necessito de um corpo Para unir ao lado meu Que tenha o que preciso Porque eu tenho o que precisas Perante a lei de Deus Quem quer um corpo Já rejeitado e pisado Por alguém Quem quer um corpo Para dar amor E ser amado E ser amado também Para ir à festa Procurar o lado meu Procurar o lado meu Porque eu tenho o que precisas Perante a lei de Deus Para ir à festa Para ir à festa E ser amado também Para ir à festa Nas revistas de fonte Nas revistas de fonte Novelas Nas novelas De televisão Representam mil cenas De amor Que comove qualquer coração Um amor maior que o céu Maior que a terra Maior que o mar Um amor maior que o mundo É o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Minha linda mulher maravilha Representam mil senhores de amor Que comove qualquer coração Um amor maior que o céu Maior que a terra Maior que o mar Um amor maior que o mundo É o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Minha linda mulher maravilha Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo Roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados não vejo saída Olha é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo E está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo Roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados não vejo saída Olha é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você É nesta canção que eu quero dizer-te É nesta canção que eu quero dizer-te Oh, minha querida, o quanto eu quero dizer-te É nesta canção que eu quero dizer-te É nesta canção que eu quero dizer-te E sempre rezando, tento você. Esperando o milagre, e que Deus a conquiste, para o meu viver. Através do rádio, e nesta canção, tu sabes, sou eu. Eu ofereço essa música, eu sei que o milagre, já aconteceu. Eu choro porque te amo, paixão. No quarto sozinho, eu fico chorando, querendo você. Esperando o milagre, e que Deus a conquiste, para o meu viver. Através do rádio, e nesta canção, tu sabes, sou eu. Me ofereço essa música, eu sei que o milagre, já aconteceu. Me ofereço essa música, eu sei que o milagre, já aconteceu. Me oferece. Amém.